Olá povo de Deus, graças e paz, Deus abençoe a todos e todas, começando agora mais uma live do plano cronológico de leitura da Bíblia. E nós vamos estar lendo hoje do capítulo 11 ao 14, verso 20, até o verso 20. Você vai estranhar que o verso 14, ele vai se dividir em três momentos, mas é um plano cronológico, ou seja, dentro da visão que os estudiosos tiveram de um acontecimento cronológico e não uma leitura corrida, ok? Então Deus abençoe Zezé, Deus Iene, Sônia Pimentel, Deus abençoe Ana Patrícia, em nome de Jesus, sejam bem-vindos e bem-vindas, Flávia Souza, Marilza Cardoso, Rosemary Milesi, entrando hoje, Segunda Reis, estaremos lendo do capítulo 11 ao 14, verso 20. A paz, Marlene Olinda Barroso, Benedita do Carmo, Valéria Lima, Eugênia Alves, Marilza Cardoso, a paz do Senhor, pastora Ana Virgínia, Deus abençoe, Regina Vieira, graça e paz a todos e todas, já agradecida aqui em nome do nosso bispo, que nosso bispo, graças a Deus teve uma boa melhora, quase não está mais sentindo dor, se recuperando, em breve já está aqui conosco, tá bom, gente? Mas não baixe a guarda, por favor, continue orando por ele e por mim, também preciso das suas orações, tá? Débora dos Silas, Fátima Regina, Marisa Peçanha, Deus abençoe a todos e todas, vamos nos preparar para a leitura, porque hoje é 11, 12, 13 e 14, são 4 capítulos, sendo que o último capítulo é só alguns versículos, tá bom? Então, Deus abençoe, amém, graças a Deus que houve, gente, eu testemunhei isso lá em Austin, né, graças a Deus que vocês são intercessores, né, vocês oram por nós pastores e pastoras, porque não sei o que seria de nós sem a oração, né? Deus abençoe Ranúzia, Catarina, Maria Amélia, Wanda Salete, eu digo que eu estou de pé por um milagre, porque eu tenho faringite desde que eu ministrei com cerca de 24 anos em Teresópolis, pastor Carlos Alberto Tavares Alza era meu pastor e a gente foi convidado a pregar o dia inteiro, então a gente ministrou de manhã, fomos para a casa de alguns membros de igreja, fomos divididos em grupo, eu fui com o Ivan para a casa de uma família e a gente ficava até a noite, a noite então tomava banho e ia para a igreja, só que mandaram a gente embora depois do almoço, eu e o Ivan e estava um frio terrível, temperaturas mínimas em Teresópolis, muita neblina e a gente teve que ficar dando volta na cidade, porque a igreja estava fechada e nós não tínhamos para onde ir e é isso, me deu uma faringite crônica, né? Então assim, eu estar falando aqui é um milagre, porque quando a faringite ataca, eu fico 14 dias sem falar, então eu estou podendo ler a Bíblia e falar porque Deus está segurando e é você que está movendo a mão de Deus em meu favor, então toda a minha gratidão, continue orando por mim, amém? Deus então abençoe a todos que estão entrando aqui, amém? Já falei da Catarina, da Ranúzia, da Bete, Rosane Brenha, Deus abençoe a Heloísa Neves, amém? Pedrina, Maria Lúcia, glória a Deus, Tânia Mara, Deus abençoe. Então gente, vamos orar para começar, tá bom? Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer por todo o sustento que quem dá é a sua mão. Se o Senhor não estivesse conosco, se não houvesse intercessores na terra, ah Senhor, o que seria de nós se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Por isso continua, Pai, me sustentando e a cada um de nós que está fazendo esse plano de leitura, que possamos aguentar firme, Senhor, afinal já chegamos a 177 dias e consagramos esse dia ao Senhor para que possamos ouvir e aprender. Fala conosco, Pai, queremos ouvir a Tua voz e por isso abençoamos a cada leitor da Tua palavra, desde o mais velho até a criança que nos acompanha. que a Tua mão seja sobre todos. Nós oramos em concordância, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Deus abençoe a Zenate, Marlene López, amém? Vamos lá então, gente. Capítulo 11, segundo livro de Reis, tá bom? É verdade, né, Ranuzo, que seria de nós se não tivesse a bondade do Senhor, como ele diz, né, é a causa de não sermos consumidos. Então, Segunda Reis, lembrando, né, que esse mesmo termo que nós vamos ler aqui agora, também se encontra em Segunda Crônica 22. Nós já vimos isso bem lá no início da leitura da Bíblia, que alguns textos que nós liamos, depois nós estávamos fazendo a mesma leitura em outros textos, porque era a forma como as pessoas guardavam a palavra. Não é como nós que temos Bíblia, Bíblia digital, Bíblia online, a pastora Marisol lembra a Bíblia, não. Naquela época era contada a história de geração em geração. E assim você vai ver muitos livros repetindo a história. Mas é nisso que se vê a grandeza de Deus. Numa época que não tinha papel nem caneta, né, gente? Né, Sônia? Era papiros, né? Pedra, onde era ali anotado, tabas de barro, que eram guardadas em potes, né, de barro. Então, todas essas coisas para preservar a palavra e chegar até nós. E ainda tem gente que não crê na palavra, né? Então, vamos lá. Capítulo 11, livro de Segundo Reis. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeosebá, filha de rei Giorão, a irmã de Acasias, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei, que seriam mortos. E o pôs, juntamente com a sua babá, numa câmara interior. E, assim, o esconderam de Atalia. E ele não foi morto. Joás esteve com ela, escondido na casa do Senhor, durante seis anos. Olha isso, gente. E Atalia reinava no país. Por que que ela matou todo mundo? Para ela reinar. No sétimo ano, Joiada mandou chamar os capitões dos cários e da guarda e reuniu-se com eles na casa do Senhor. Fez uma aliança com eles, pedindo que jurassem na casa do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei e lhe deu ordem, dizendo, Isto é o que vocês devem fazer. Uma terça parte de vocês, que entram no serviço no sábado, fará a guarda do Palácio Real. A outra terça parte estará no portão sur. E a outra terça parte ao portão de trás da guarda. Assim vocês farão a guarda e a defesa do palácio. Os dois grupos que saem de serviço no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Vocês devem rodear o rei e cada um de armas nas mãos. E se alguém quiser entrar nas fileiras, que seja morto. Vocês devem acompanhar o rei aonde quer que ele for. E os capitães de cem fizeram tudo que o sacerdote Joiada lhe havia ordenado. Cada um reuniu seus soldados, tanto os que estavam de serviço no sábado, como os que saíam de serviço no sábado. E os levou ao sacerdote Joiada. O sacerdote entregou os capitães de cem as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi. E que estavam na casa do Senhor. Os guardas se puseram cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o seu lado esquerdo e até o altar, até o templo, para rodear o rei. Então Joiada trouxe para fora Joás, filho do rei. Pôs a coroa na cabeça dele e lhe entregou o livro do testemunho. Eles o constituíram rei. O ungiram, bateram palmas e gritaram, Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, veio para onde o povo estava na casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume. Os capitães e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei. E todo o povo da terra se alegrava e tocava trombeta. Então, Atalia rasgou as suas roupas e gritou, Traição! Traição! Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães, que comandavam as tropas, dizendo, Façam-na sair por entre as fileiras, e se alguém a seguir, matem-no à espada. Porque o sacerdote tinha dito, Não a matem na casa do Senhor. Então, eles aprenderam, E ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, Foi para o palácio real, Onde a mataram. Joiada fez uma aliança entre o Senhor, O rei e o povo, Para serem eles o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Então, todo o povo da terra Entrou no templo de Baal, E derrubaram, Despedaçando os altares e as imagens de Baal. Matam, o sacerdote de Baal, Foi morto diante dos altares. O sacerdote Joiada, Pôs guardas sobre a casa do Senhor, Reuniu os capitães dos cários, E os da guarda, E todo o povo da terra, E todos esses, Conduziram o rei, Desde a casa do Senhor, Até o palácio real, Passando pelo portão da guarda, E Joás, Sentou-se nos tronos dos reis. Todo o povo da terra se alegrou, E a cidade ficou tranquila, Depois que mataram Atalia, A espada, Junto ao palácio real. Joás tinha sete anos de idade, Quando o fizeram rei. Tadinho, né gente? Fazer o quê? Fazer o quê? Rei é rei. Capítulo 12. Do sétimo ano, Do reinado de Jeú, Joás começou a reinar. Ele reinou quarenta anos em Jerusalém. Começou com sete, Tinha quarenta e sete anos. A mãe dele, Se chamava Zíbia, E era de Berseba. Joás, Fez o que era reto, Até que enfim, né gente? Fez o que era reto, Aos olhos do Senhor, Todos os dias, Em que o sacerdote, Joiada, O dirigia. Você vê que a gente tem que ter gente correta do nosso lado, né? Para não errar caminho. Apenas os lugares altos, Não foram tirados. E o povo, Ainda sacrificava, E queimava incenso, Nesses altos. Joás disse aos sacerdotes, Todo o dinheiro, Das coisas santas, Que for trazida à casa do Senhor, A saber, A taxa pessoal, O resgate de pessoas, Segundo a sua avaliação, E todo o dinheiro que cada um trouxer, Voluntariamente, Para a casa do Senhor, Deverá ser recebido, Pelos sacerdotes, Cada um dos seus conhecidos, E que os sacerdotes, Reparem os estragos do tempo, Sempre que houver um reparo a fazer. Olha o cuidado com a casa de Deus. Mas no vigésimo terceiro ano do reinado de Joás, Os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos do tempo. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada, E os outros sacerdotes, E lhes disse, Por que vocês não estão reparando o estrago do tempo? Agora, Pois, Não recebem mais dinheiro de seus conhecidos, Mas é entregue-no para a reparação dos estragos do tempo. Os sacerdotes concordaram em não mais receber dinheiro do povo, E concordaram também que não ficariam encarregados de reparar os estragos do tempo. Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, Fez um buraco na tampa, Aí nasceu o gasofilácio. Fez um buraco na tampa, E a pôs junto ao altar, À direita de quem entrava na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta, Depositavam ali todo o dinheiro que era trazido à casa do Senhor. E quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, O escrivão do rei e o sumo sacerdote, Vinham, contavam e ensacavam o dinheiro que se acha na casa do Senhor. Seria como um tesoureiro e um coordenador de maade, gente. O dinheiro, depois de pesado, Era entregue aos que dirigiam a obra E tinham a seu encargo a casa do Senhor. Estes pagavam os carpinteiros, os construtores, Que reparavam a casa do Senhor, E também aos pedreiros e aos cortadores de pedra, Também compravam madeira e pedras lavradas, Para reparar os estragos na casa do Senhor. E custeavam todo o necessário Para a conservação da casa do Senhor. Você vê o cuidado de Deus aqui com a casa dele? E aqui que é a casa dele, Ela vem em primeiro lugar, gente. Olha isso. Mas o dinheiro que era trazido à casa do Senhor, Não se faziam nem taças de prata, Nem apagadores, nem bacias, Nem trombetas, nem qualquer outro vaso de ouro Ou de prata para a casa do Senhor, Porque davam o dinheiro aos que dirigiam a obra, E reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens Em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, Para o dar aos que faziam a obra, Porque eram honestos. Mas o dinheiro de oferta pela culpa, E o dinheiro de oferta pelos pecados, Não era trazido à casa do Senhor, Ficava para os sacerdotes. Nesta época, Razael, rei da Síria, Atacou e conquistou a cidade de Gate. Depois Razael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, Pegou todas as coisas santas Que Josafá, Jeorão e Acasia, Seus pais, reis de Judá, Haviam dedicado, Bem como todo o ouro que havia Nos tesouros da casa do Senhor, E no palácio real, E os mandou a Razael, rei da Síria. E este se retirou de Jerusalém. Ou seja, pagou para não ter guerra. Quanto aos demais atos de Joás, E tudo o que se fez, Não está tudo escrito no livro Da história dos reis de Judá? Os servos de Joás se levantaram E fizeram uma conspiração E mataram Joás na casa de Milo, Que fica na descida de Sila. Josacá, filho de Semeate, E Josabade, filho de Isomer, Servos de Joás, o atacaram. E ele morreu. Joás foi sepultado no túmulo de seus pais Na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, Reinou em seu lugar. No vigésimo terceiro ano Do reinado de Joás, Filho de Acasias, rei de Judá, Joacás, filho de Jeú, Começou a reinar sobre Israel, Em Samaria. E reinou 17 anos. Joacás fez o que era mal Perante os olhos do Senhor. Olha isso, gente. Tem jeito, né? E andou nos pecados de Jeroboão, Filho de Nebate, Que este levou Israel a cometer, E não só se afastou deles. Por isso a ira do Senhor Se acendeu contra Israel, E ele os entregou nas mãos de Razael, Rei da Síria, E nas mãos de Benadad, Filhos de Razael, Todos aqueles dias. Porém, Joacás fez súplicas Diante do Senhor, E o Senhor o ouviu, Pois viu a opressão Que o rei da Síria Atormentava Israel. O Senhor deu um salvador a Israel De modo que os filhos de Israel Se livraram do poder dos sírios E puderam morar de novo Em suas casas como antes. Saberam como é que Deus Atende o nosso clamor? Contudo, Não se afastaram Dos pecados de Jeroboão, Que este levou Israel a cometer, Mas andaram neles. E também, Após o poste da deusa, Será permaneceu em Samaria. Do exército de Joacás, Só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra, E 10 mil soldados de infantaria. Porque o rei da Síria Havia destruído os demais, Reduzindo-os a pó. Quanto aos demais atos de Joacás, A tudo o que fez, A tudo o que fez e ao seu poder, Não está escrito. No livro da história dos reis de Israel, Joacás morreu e foi sepultada em Samaria. E Joás, seu filho, Reinou em seu lugar. No 37º ano do reinado de Joás, Rei de Judá, Joás, filho de Joacás, Joacás começou a reinar sobre Israel em Samaria E reinou 16 anos. Fez o que era mal, Aos olhos do Senhor. Não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, Filho de Nebate, Que este levou Israel a cometer, Porém andou neles. Quanto aos demais atos de Joás, E tudo o que fez e ao seu poder, Com o que lutou contra Amazias, Rei de Judá, Como está escrito no livro da história dos reis de Israel, Joás morreu E no seu trono se assentou Jeroboão. Joás foi sepultada em Samaria, Junto aos reis de Israel. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade, O qual viria a morrer, Joás, Rei de Israel, Foi visitá-lo. Essa história é muito linda, gente, Muito linda. Chorou diante dele e disse, Meu pai, Meu pai, Carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei, Pegue um arco e algumas flechas. Joás pegou o arco e as flechas. E Eliseu disse ao rei de Israel, Impone o arco. Ele pegou o arco, Ele pegou as flechas, Mas agora ele tinha que, Pegar o arco e retezar. E não era algo fácil. O rei fez assim, Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Olha isso. A mão do profeta Eliseu sobre a mão do rei. E ele disse assim, Amados, Olha que coisa linda. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, Abra a janela que dá para o leste. E o rei abriu. E Eliseu continuou, Atire! E o rei atirou. Então Eliseu disse, Flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca, Até acabar com eles. Eliseu disse mais, Pegue as flechas. E ele as pegou. Então disse ao rei de Israel, Atire contra o chão. E o rei fez isso três vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado contra ele. Eliseu ficou indignado contra o rei e disse, Você deveria ter atirado cinco ou seis vezes, Que seria toda aljava de flecha. E assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só três vezes. Ele não entendia que isso era um ato profético, gente. Eliseu morreu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra no começo do ano. E aconteceu que enquanto alguns sepultavam o homem, Eis que viram um desses bandos. Então jogaram o homem na sepultura de Eliseu e fugiram. Quando o cadáver, escuta isso. Quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, O homem reviveu e se levantou sobre os pés. Uh! Olha isso, gente. Os ossos do profeta. O morto caiu sobre aqueles ossos. E quando o morto tocou na ossada do profeta, Levantou e se amandando. Você está entendendo quem você é no Senhor? Você está entendendo isso, gente? E isso não é verdade só sobre Eliseu, não, gente. Eu estou te falando isso, Porque eu que trabalho há mais de 40 anos com libertação, Já vi dezenas, centenas de testemunhos, De pessoas que vão para centros, Que vão para cemitério, Fazer suas mandingas, suas feitiçarias, né? E quando chegam lá, Que querem tocar na cova de um filho de Deus, A entidade diz assim, ó, nesse não. Ué, mas esse é um difunto fresco. Mas esse é do cara lá de cima. Ora, se Deus te guarda, Até no cadáver fedido e comido pelos vermes, Imagina o que Deus não faz contigo Respirando fôlego de vida. E ainda tem gente Que duvida de Deus. Meu Deus! Olha isso, gente. O cadáver cai, Toca nos ossos do profeta Eliseu, Para ver o poder de Deus na nossa vida. Meu Deus! Não vou falar nem mais nada. Verso 22. Razael, rei da Síria, Oprimiu Israel Durante todo o reinado de Oacás, Porém o Senhor teve misericórdia de Israel, Se compadeceu deles e voltou para eles, Por amor da aliança com Abraão, Isaac e Jacó. E não quis destruí-los, E até agora ainda não os expulsou da sua presença. Aleluia! Olha o que diz aqui. Razael, rei da Síria, Morreu E Ben-Nadad, seu filho, Reinou em seu lugar. Geoás, Filho de Geoacás, Aquele que a mulher Que cuidava da criança, Escondeu para Thalian não matar, Retomou das mãos de Ben-Nadad As cidades que na guerra, Este havia tomado de Geoacás, seu pai. Três vezes, Três vezes, Geoás o derrotou E recuperou as cidades de Israel. Por que ele lutou três vezes e recuperou três vezes? Porque ele só lançou três flechas. Isso nos ensina que você pode estar muito perto da tua vitória, E perder a tua vitória por causa de desânimo. Perder a tua vitória porque cansou. Esse homem tinha que retezar o arco e atirar. E ele tinha que atirar até acabar as flechas, Ou seja, até o fim. Mas ele parou antes do fim, ele estava na metade. E aí o próprio profeta que estava ali doente, Que tinha que ali receber, quem sabe, Uma oração de poder, É que estava na guerra, né? Estava na guerra. E ele ficou ainda furioso. Coitado, o último fôlego de vida Do profeta foi para brigar, gente. Por que tu não atirou cinco ou seis flechas? Se tu tivesse atirado cinco ou seis flechas, Tu teria derrotado os sírios para sempre. Mas por que tu só atirou três, Tu só vai derrotar três vezes. Olha a falta de visão celestial. Eu sei que muita gente me acha meia doida, né, gente? Essa mulher vem falando de ato profético. Que ato profético? Você quer viver no natural, problema teu. Eu tenho um Deus sobrenatural, Que até os ossos de um profeta, Já seca e comido pela terra, Pode reviver morto. Então quando a gente faz um ato profeta, Empurra a parede, Toma essa terra, Deus faz, gente. Porque você está vendo o que Deus vê. Eu não quero ver o que o homem vê, O que o homem vê, qualquer ser humano vê. Eu quero ver o que meu Deus vê. Amém. Amém? Glória a Deus. Ele podia ter vencido os sírios para sempre. Inclusive, Jael não estaria hoje guerreando. Se ele tivesse feito a coisa certa. Mas cansou o braço. Nós fizemos essa campanha em Iaúma, né? Fizemos. Fizemos em primavera. Essa campanha de atirar flechas da vitória do Senhor, Nós fizemos em Iaúma, Foi algo extraordinário. Nós fizemos em primavera, O poder de Deus desceu. Eu vou fazer na nossa igreja. Prepare-se, né? Porque você tem que ir até o fim. Ah, mas eu tive uma festinha. Ah, tirou três flechas? Três vitórias que tu vai ter. Mas todo mundo que chegou até o fim. Não sei se está aí a Luciana Bernardes, né? Tá. Ela fez essa campanha aí com a gente. Ela fez essa campanha. Gente, entenda que as coisas de Deus são intensas. E são intensas porque nós não estamos falando do que você pode. Nós estamos falando do que Deus pode. Você está entendendo isso? Sabe, se Deus está mandando você fazer, vai até o fim. Ó, Luciana está aqui. Amém. Lembra, Lu? Aquele enorme banner, né, Sônia? É. Que nós fizemos com o alvo. E cada semana nós atirávamos uma flecha da vitória. Foi tremendo, gente. Foi tremendo. Então, vamos acabar hoje, né? Tem que acabar hoje, né? Capítulo 14, somente até o verso 20. Diz assim. No segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos, em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor. E ainda que não como Davi, seu pai, mas fez segundo tudo o que seu pai, Joás, havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados. E o povo ainda sacrificava e queimava incenso nestes altos. Logo que o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Lembra? Aqueles que mataram o pai dele? No entanto, não matou os filhos dos assassinos, mas fez, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo, Os pais não serão mortos por causa dos filhos, e nem os filhos serão mortos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Que depois, mais adiante, nós vamos ver um ditado popular que existia em Israel. Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos ficaram embotados, manchados. E o Senhor diz, já não será mais assim. Vocês ouviram isso, mas não será mais assim. Cada um responderá pelo seu próprio pecado. E é aqui que a gente ganha legalidade contra os pecados geracionais. Isso é uma chave. Amém? Ah, meu pai pecou, minha mãe pecou, meu avô pecou, meu bisavô pecou e eu... O diabo, enquanto você não conhecer a palavra, ele vai fazer valer que um vai passando de geração a geração. Mas quando você entende a palavra e toma posse dela, o diabo já não tem poder contra a sua vida. Amém? Recebe aí, o nome de Jesus. Amazias matou 10 mil edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá na guerra, dando-lhe o nome de Joctel, que ela conserva até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo Venha me enfrentar no campo da batalha. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá. O espinheiro, que está no Líbano, mandou dizer ao cedro, que está lá, Dê a sua filha por mulher ao meu filho, mas um animal selvagem que estava no Líbano, passou e pisoteou o espinheiro. Na verdade, você derrotou os edomitas e o seu coração se encheu de orgulho. Glorie-se disso e fique em casa. Por que provocar um mal que trará somente desgraça para você e para Judá? Mas Amazias não quis atendê-lo. Então Jeoás, rei de Israel, avançou contra Amazias, rei de Judá. Eles se enfrentaram em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado por Israel. E os soldados tiveram que fugir para as suas casas. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Jeoás, filho de Acasias, em Bet-Semes. E então foi a Jerusalém e derrubou uma parte da muralha da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, numa extensão de mais ou menos 200 metros. Pegou todo o ouro, a prata e os utensílios que haviam na casa do Senhor e nos tesouros do Palácio Real, bem como alguns reféns, e voltou para Samaria. Quanto aos demais atos de Jeoás e o que fez e o seu poder, que lutou contra Amazias, rei de Judá, não está escrito no livro da história dos reis de Israel. Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Quanto aos mais atos de Amazias, não está escrito no livro da história dos reis de Judá, conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laquís. Porém, enviaram homens atrás dele até Laquís e o mataram. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. Então, tanto morre o rei de Israel, que prendeu Amazias, rei de Judá, como também morre Amazias e uma nova geração vai começar a reinar. Então, esse capítulo termina aqui no verso 20 para nós, que estamos fazendo a leitura cronológica. Amanhã não seguiremos em segunda reis. Amanhã vamos ao livro de Joel, capítulo 1 ao 3. É cronológico. É como as coisas aconteceram segundo a cronologia, já que ela não tem uma exatidão. E aí, na quinta-feira, nós vamos voltar a esse capítulo, que é o capítulo 14, e vamos ler versos 21, 22, 23, 24, 25. Ou seja, vamos ler alguns versículos só. São cinco versículos que nós vamos ler. E ainda vamos ler capítulos, mas de Jonas. Olha, a gente vai dar um passeio. Está preparado? Amém. Então, amanhã a gente vai seguir, está bom, gente? E amanhã nós vamos seguir. Deixa preparado aí, que Joel está na sua Bíblia, está? Está aí. Amém? Então, vamos orar, gente. Em nome de Jesus, vamos pedir ao Senhor que abençoe essa noite. Vamos continuar, olha só, vamos continuar pedindo ao Senhor pelos ares, porque essas frentes frias que vão chegar três, uma até já chegou hoje, né? Estava em alto mar, mas segundo os repórteres, né? Do tempo, já melhoraram o tempo, já umidificaram o tempo. O tempo estava seco e estava provocando rinite, sinusite, alergia, né? Viroses, etc. Nossas orações estão sendo ouvidas. Vamos continuar orando. Amém? Amém. Vamos orar junto agora? Amém? Ana Patrícia botou, já achei Joel. Aleluia. Está aí. Acredite. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos colocando nossa vida nas Tuas mãos, estamos colocando, Senhor, o tempo nas Tuas mãos, porque sabemos, Senhor, que Tu tem misericórdia do Seu povo e pela Tua misericórdia não somos consumidos. Senhor, o fôlego da Tua boca trouxe, Senhor, frentes frias e, com isso, trouxe umidade no ar, o que melhora a nossa qualidade de respiração. Que o que o Senhor está fazendo sobre todo o estado do Rio de Janeiro, o Senhor possa fazer por todos os estados que estão sendo atingidos pelas queimadas, para que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, Senhor. Crianças, idosos, os animais que perecem por causa das queimadas, age, Senhor. Olha para nós com o Teu olhar de misericórdia. Olha para nós, Senhor, quando clamamos por nossas vidas, por aqueles que estão sentindo dor. Eu estou dando uma palavra de ordem agora. Dor, desapareça. Suma, em nome de Jesus Cristo. Seja com aqueles que estão pedindo, Senhor, cura por saúde, por causa de resfriados, de gripe. Senhor, põe colar de fogo em volta das gargantas. E em nome de Jesus, que todo mal, em nome de Jesus Cristo, saia. Em nome de Jesus. Queima vírus, queima viroses, Pai. Queima. Tua palavra diz que tu dá enquanto a gente dorme. Então, que todos sejam alcançados com a Tua mão e com o Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Tu é Deus que sara, que cura, que liberta. E nós estamos pedindo cura. Nós estamos pedindo libertação para aqueles que estão em trevas, para aqueles que não conseguem ver a Tua maravilhosa luz. Nós estamos pedindo, Senhor, libertação do cativeiro das drogas, do vício demoníaco, de maldição familiar. Pois a Tua palavra, já aqui em 2ª Reis, nos garante que os pecados dos filhos não vão matar os pais. Os pecados dos pais não matarão seus filhos. Que essa palavra se cumpra e toda maldição seja quebrada no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que todos os que estão enfermos, seja qual for a enfermidade, que sejam curados, que toda a confusão na mente bata e retirada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, que não seja a minha mão, mas a Tua. Tocando essas vidas, nome por nome, vida por vida, como quem acorda, que eles possam dizer, de repente, desapareceu. Em nome de Jesus, seja com aqueles que sepultaram pessoas, Senhor, que eles recebam um consolo tão extraordinário, Senhor, que é como quem está sendo sustentado pelo Senhor em Teus braços, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Estamos pedindo por todos que estão aqui clamando e estamos em concordância. Deus continua abençoando o nosso bispo. Põe sobre a cabeça dele Teu capacete da salvação para que, Senhor, os dados de inimigos sejam destruídos e a dor desapareça e não volte mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor, toca, Senhor, nos olhos das pessoas, Senhor, tira toda a catarata, glaucoma, Senhor, então é Deus que cura cegos, Senhor. Então, em nome de Jesus, meu Pai, toca, Pai, toca, em nome de Jesus Cristo, salva, cura e liberta. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que temos governos corruptos, governos que, Senhor, para ganhar voto, são capazes de vender até sua família e, por isso, acabam criando leis que corrompem, mas que o Senhor dê olhos espirituais para que aquilo que foi dado como liberdade façam que as pessoas não queiram. Elas não queiram, que elas entendam que isso é um mal para a vida delas. Senhor, em nome de Jesus, envia sobre essas vidas uma revelação a ponto de que eles rejeitem o que o governo liberou dizendo que pode. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, Senhor, restaura, mas, Senhor, restaura a Zezé, Pai, restaura, Senhor, que em nome de Jesus, enquanto ela dorme, o Senhor restaure seu tímpano e ela seja plenamente curada em nome de Jesus. Nossa irmã Fátima, que hoje queimou a mão, Senhor, passa teu sangue ali para quando ela acordar de manhã, ela não tenha marca e ela não tenha dor alguma em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu é Deus, Pai. Quem é Deus como Senhor? Amém. O Senhor teve misericórdia de Israel e por isso o Israel não foi consumido. Assim como tu tem uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, tu também tem uma aliança conosco, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, por amor ao teu nome, pela aliança que nós temos contigo, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos netos, Pai, e gerações e gerações sejam salvas. Eu quero profetizar, Pai, que nós vamos ver os filhos e os netos e os bisnetos na tua casa te servindo e glorificando o nome do Senhor. Que nem um dia, nem um dia a mais, o Senhor vai se passar, mas eles se inclinarão diante de ti e confessarão o teu poder. Eu abençoo, Pai. Eu abençoo o adulto mais idoso, eu abençoo a criança, eu abençoo o homem e a mulher em nome de Jesus, com vida e saúde e com a força que vem de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e nos dê a sua paz. Nós oramos em concordância, em nome de Jesus, amém e amém. Quem crê da glória a Deus, amém, glória a Deus, Deus nos abençoe, fique firme, nós vamos conseguir terminar, amém, todo esse plano cronológico da Bíblia, o que importa é que você por fim leia, amém? Deus abençoe então e amanhã os que são da casa que se chama Central de Nova Iguaçu e estaremos na nossa campanha da colheita, amém? Deus abençoe, gente, a paz do Senhor, fiquem com Deus, a paz. Amém. 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 Amém.